Bora! Mais um episódio de FURI. Episódio 7, se eu não me engano. Não gravei alguns episódios, deixei passar, mas depois qualquer coisa eu jogo novamente. Vambora! Esse aqui. Primeiro vídeo que estou gravando, falando, então não sei como está o volume do microfone, nem nada. E também, eu não falo muito. Mas vamos embora, que esse jogo precisa de um pouco de concentração. Você não vê me, mas eu consigo ver você. Tenha atenção no prêmio. Nossa, eu tenho um salto no primeiro life. Eu acredito que você me sai da minha zona de conforto. Caraca, achei que ia morrer já no primeiro life. Eu acredito que, eu não tenho, por que estou formando... Ten metros, decente agora que eu veni. Defesa, né? Oh, oi, 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 oi. Mais um live... Mas não é o suficiente suficiente. Você está bem, é tudo bem. É o melhor que você pode fazer em circunstâncias. É o melhor que você pode fazer em circunstâncias. Mantenha seus olhos no prêmio. Você está bem, eu gostaria de fazer um desafio. Já vi que não pode levar um tiro desse, né? Um tiro desse HS, um abraço e boa sorte. Você está bem, é tudo bem. É o melhor que você pode fazer em circunstâncias. Para dar uma facilidade, então tem que matar esses caras. O que é isso? Nossa, metade do life que fez nessa linha cabelinha, defendeu ele é um mais, um pouco Você tem certeza que você vive com a sua reputação Oh 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 Caraca Consegui levar mais um combinho e não perco esse live Uh Isla Ah Oh Ah 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 Ah, não. Ah, não tem chance. Prefiro pegar na treta assim do que não começa a usar os poderzinhos chatos. Eles pensam que poderiam fazer. Você acha que você é mais inteligente do que eles? Sim. Isso aí. Come on, hit me with everything you've got. Come on, hit me with everything you've got. Nada, acho que nem que ia vir um pouquinho pra mim. Boa. Nossa. Vamos lá. Vamos levar isso para o próximo nível. Apelação total. Oh. 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 Oh.